Um dos mercados mais promissores do mundo é o de desenvolvimento de games. Pois é, Augusto. Além dessa experiência de jogar, é cada vez maior o interesse de crianças e adolescentes em aprender a desenvolver esses programas. Rodrigo tem apenas 13 anos, mas já tem um objetivo muito claro. Quer trabalhar com games num futuro próximo. Esse promissor caminho profissional já está sendo construído. Aqui nessa escola de desenvolvimento de jogos, animação e computação gráfica do Recife, cerca de 700 jovens como ele ganham intimidade com a tecnologia e desenvolvem habilidades importantes para atuar nessa área. Meu primo tinha um console, aí eu comecei a jogar com ele, comecei a jogar, jogar, aí eu comecei a gostar muito dos videogames. Aí eu fui lá tentar criar alguns jogos para que meus amigos jogassem e eles avaliassem. Uma brincadeira que pode se transformar em uma profissão de sucesso. Segundo o relatório Futuro dos Empregos de 2020, divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, a programação de computadores está entre as 10 habilidades emergentes do mercado de trabalho para os próximos 5 anos. Estamos falando em um cenário que pode criar até 150 milhões de vagas na área de tecnologia em todo o mundo. Gamer de carteirinha, João Guilherme é estudante de ciências da computação e pretende atuar na construção de personagens e cenários de games. O que eu acho mais interessante nessa parte é você ter a capacidade de você criar, você pensar em algo, você chegar, você criar, desenvolver e mostrar para o mundo o seu trabalho e fazer outras pessoas se divertirem junto com ele. Esse professor explica que as crianças e adolescentes que hoje consomem jogos podem ser os futuros criadores de games. Muitos deles chegam aqui através dos jogos, né, das quais eles curtem jogar e sonham em ganhar, inclusive, a vida trabalhando com isso, né. Um levantamento da Brascom, a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, apontou que a procura por profissionais na área de TI é de 420 mil pessoas até 2024. No entanto, de acordo com a entidade, o Brasil forma 46 mil profissionais com perfil tecnológico por ano. Já a consultoria NewsU aponta que o mercado gamer deve movimentar 2,3 bilhões de dólares este ano no Brasil. É ou não é um bom motivo para levar essa brincadeira a sério? Eu já vim aqui realmente com pensamento profissional, já vim incerteiro com o que eu quero trabalhar na minha vida.